Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje estamos aqui em mais um Supply Drop Opening. Porquê? Porque como vocês devem saber, temos novas armas aqui para o Black Ops 3 que eu não sei se há alguma maneira de vos mostrar... não sei, acho que não. Mas a gente se aparece aqui alguma coisa em relação aos Codepoints, mas enfim. Não sei se vocês viram o meu vídeo em que eu falei sobre as armas novas. Temos bastantes armas novas que são as seguintes. Vamos entrar aqui no Black Market, que é uma crossbow, temos uma pistola que é uma espécie de shotgun. Temos também uma nova Assault Rifle que é semi-automática. Temos uma espada, temos um pé de cabra, temos sei lá mais o quê, enfim. Temos muita coisa nova. Por isso eu estou aqui com 384 Crypto Keys. Por isso eu vou gastar aqui em Supply Drops Raros. E eu só espero que nos calhe alguma das armas novas. É só isso que eu quero. Claro que ainda não consegui nem a Butterfly Knife, nem o Ranch. No último episódio aqui do Supply Drops Raros, eu consegui os Breast Knuckles. Por isso vamos ver se continuamos com a mesma sorte. E sem perder muito tempo, vamos já abrir aqui o primeiro Supply Drop. Que, pelos vistos, não calhou nada. Foi muito mal este Supply Drop. Muito mal mesmo. Conseguimos aqui uma coisa rara. Conseguimos aqui duas Caimals comuns e também três Crypto Keys. Por isso vamos ignorar este Supply Drops e passar para o próximo. Conseguimos uma Caimals nova. Que não é das... Ah, também temos Caimals... Uma Caimals nova não. Conseguimos aqui uma Caimals épica. Também temos Caimals novas. Temos também roupa nova para os nossos Specialists. Este Supply Drop até foi bom. Uma Caimals épica. Uma coisa rara aqui e mais uma Legendary. Conseguimos apenas três Crypto Keys de volta. Temos Caimals novas. Temos também títulos novos. Que são títulos referentes ao World at War e também ao Black Ops 1. Aliás, exatamente. Acho que é Black Ops 1. E mais uma vez este Supply Drop também não foi nada de especial. E já vamos ficar com menos de 300 Crypto Keys. Por isso vamos já aqui abrir o próximo. Eu só queria... Temos tantas armas novas neste jogo. Eu só quero uma delas. Mais nada. Este... Eu não sei se este é novo. Ou acho que não. Acho que este Gear aqui não é novo. E este muito menos. E conseguimos sete Crypto Keys. De volta. Conseguimos... Olha, isto acho que é novo. Se não me engano. Nunca tinha visto... Olha, conseguimos uma das Caimals novas. Esta eu queria vos mostrar porque é uma Caimals muito interessante. Talvez era a que eu mais queria das Caimals novas. Este capacete também não tenho bem certeza. Mas eu vou vos mostrar aqui rapidamente esta Caimals. Eu não sei se... Vou meter aqui. Foi na Manowar, creio eu. Exatamente. Ela está aqui. Vejam só esta nova Caimals. É uma Caimals com os emblemas de Prestige que são só do Black Ops 1. Não tem mais nenhum jogo. Tem ali o Prestige 2. O Prestige 1 do Black... Aliás, do Black Ops 2. Aliás, eu estou-me a confundir. São os emblemas de Prestige do Black Ops 2. Sem dúvida alguma muito interessante esta Caimals. Conseguimos pelo menos uma das Caimals novas. Já não foi mau. Já não foi nada mau. E tem aqui aquele capacete que creio que era para o Fire Break. Que eu também não tenho a certeza se é dos novos. Aliás, não sei se foi... Não, se calhar não foi para o Fire Break. Não sei. Ah, era este. Eu acho que é dos novos. Não tenho bem certeza. Nunca tinha visto este pelo menos. Eu vou aqui equipar. E vamos continuar a abrir os nossos Supply Drops. Vamos ver aqui. Há muita gente descontente pelo facto de só dar para conseguir estas armas. Vamos conseguir uma camuflagem, creio eu. Outra vez. Acho que é exatamente a mesma camuflagem para a mesma arma. Eu acho que é exatamente a mesma. Exatamente. Tem ali uma épica para dar Redeem. É a mesma camuflagem para a mesma arma. Enfim. Há muita gente descontente por dar apenas para conseguir estas armas. Através da sorte. Porque não há outra maneira de conseguir estas armas sem ser mesmo. Ou gastar dinheiro ou então jogar muito, muito este jogo. para conseguir muitas Crypto Keys. E abrir Supply Drops na esperança de nos calhar as armas novas. Há quem diga que seria mais justo dar, por exemplo, para comprar as armas novas através de um número certo de Crypto Keys. Ou por exemplo, uma das armas novas custar, sei lá, 100 Crypto Keys. E nós simplesmente pagarmos as 100 Crypto Keys. E temos direito a uma das novas armas. Que também era muito mais justo. Porque vejam só, não estou a ter sorte nenhuma. Não estou a ter sorte mesmo nenhuma. Por isso vamos aqui continuar a abrir. Eu só quero uma, temos tantas armas novas deste jogo que eu só quero uma delas. Mais nada. Conseguimos aqui queimou Ice para a XR2, que já havia. E conseguimos também aqui este Kalen Kart, que é bastante interessante. E já estão a acabar as nossas Crypto Keys. Já estão a acabar e eu não estou a ter sorte nenhuma. Enfim. Faltam apenas 3 Supply Drops raras. E vão acabar as minhas Crypto Keys. O que é isto? Ah, é uma variante do Rapid Fire para a Razorback. Eu nem me apercebi bem o que é que era isto, sinceramente. Muito, muito estranho. Shadow Strike. Até vou ver como é que isto fica. Deixa eu só ver aqui rapidamente. É para a Razorback. Até vou ver como é que isto fica, porque é muito estranho. Vamos ver aqui. Ah, ok. É praticamente igual ao outro. Nem sabia que o Rapid Fire era a lead na Razorback. Enfim. Não muda praticamente nada. Um item praticamente inútil. Por isso faltam-nos apenas 2 Supply Drops raras. Vamos ver se é nestas últimas 2 que conseguimos alguma coisa de jeito. Não. Parece que não. Veja só. Mais um Supply Drop horrível. Pelo menos tivemos 10 Crypto Keys de volta. Ou seja, temos 62. Vamos conseguir abrir também mais 2. Mais uma Game of Ice desta vez. Ok. Conseguimos um dos títulos novos. Muito bom. E se calhar era o título que eu mais queria dos títulos novos. Vejam só. O título da Nooktown do Black Ops 1. Muito, muito interessante. Conseguimos aqui a camuflagem Ice para a Dingle. E também aqui uma camuflagem nova para o Black Cell. Eu até vou meter este título porque é sem dúvida alguma. Acho que era o título que eu mais queria. Sinceramente destes títulos novos. Acho que era o título que eu mais queria. Vejam só. Aqui a Nooktown do Black Ops 1. Se vocês se lembram. Muitas saudades deste mapa. Se bem que temos este Nooktown do Black Ops 3. E também tivemos a Nooktown do Black Ops 2. Mas sem dúvida a melhor Nooktown era mesmo. A primeira que era a do Black Ops 1. Era um mapa muito, muito bom. Dos meus mapas preferidos de sempre. E infelizmente vamos abrir aqui o último Supply Drop. Parece que não tivemos muita sorte neste... Neste Supply Drop Opening. Vejam só. Mais um Supply Drop horrível. Meu Deus. Cada um pior do que o outro. Sinceramente. Temos aqui 10 Crypto Keys para dar Burn. Vamos aqui... Trocar os duplicados. E agora temos 41. Não eram só 10? Enfim. Nós tínhamos 10. Demos Burn nos duplicados. E conseguimos 41. Não percebi muito bem. Mas também não me vou queixar. Sinceramente. Vamos então aqui abrir mais um Supply Drop raro. E também não parece que nos vá calhar alguma coisa nova. Não. Conseguimos aqui o Pegsus. Que é um Quick Drover para a Gorgon. E nada de interessante. E ainda temos aqui... Deixa eu ver. Não conseguimos... Ah, temos mais 2. 2 Crypto Keys. Mas não vai chegar para conseguirmos... Para conseguirmos abrir mais um raro. Ou seja, vamos abrir aqui então... 2 comuns e ver se conseguimos alguma coisa. O que é muito improvável, sinceramente. Estes Supply Drops comuns são muito maus. Muito maus mesmo. Vamos então abrir aqui mais um. Ao menos alguma coisa rara. Por favor. Enfim pessoal. Isto foi um exemplo, claro. Aliás, eu se calhar... Ainda tenho aqueles 200 Quad Points. Eu vou gastar. Enfim. Não vale a pena tê-los aqui. Vamos ver se conseguimos alguma coisa. Valente foi um erro porque não vou conseguir nada. Exatamente. Enfim pessoal. Este Supply Drop Opening foi mesmo mesmo para esquecer. Porque vejam só. Não consegui nada. Absolutamente nada neste Supply Drop Opening. Aliás, não foi nada. Conseguimos até algumas coisas interessantes. Conseguimos aqui... Este Quick Drop Event não foi uma das coisas interessantes. Conseguimos aqui para a Manowar aquela... Aquela camuflagem de Prestige Nova. Que é bastante interessante. E o que é que era mais... Ah, conseguimos também o nosso título da Nooktown. Enfim. Poder ter sido melhor. Infelizmente não consegui nenhuma das novas armas. Mas como vocês estão a ver aqui, eu tenho aqui os Breast Knuckles. O que já não é nada mau. Enfim pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Peço-vos desculpa por não termos tido a mesma sorte do último episódio. Mas enfim. Nem sempre podemos ter esta sorte. Infelizmente não consegui nenhuma das armas novas. Mesmo assim, espero que vocês deixem o vosso like. E é isto pessoal. Fiquem bem. Até à próxima.